O deputado Cabo Daciônio, sem partido do Rio de Janeiro, enquanto isso ouvimos o deputado Rocha do PSB. Senhor presidente, é interessante ver um petista reclamar das divergências do PSDB. Eu sinceramente prefiro as divergências do PSDB, a convergência do PT para a corrupção. O fato é que a Polícia Federal, através da Operação Lava Jato, dessa vez chegou ao cabeça da quadrilha, ao chefão do crime, aquele que recebeu das empresas envolvidas, ou pelo menos de uma empresa, 4 milhões e meio de reais. E como sempre, parte desse recurso, 1,5 milhões foram repassados ao presidente Lula a título de doação partidária. E mais uma vez, o presidente não sabia, mais uma vez foi um engano. O fato é que a máscara do PT e do presidente Lula caiu. E o PT tem mais que se preocupar com a corrupção, com os rumos do país, do que com as divergências internas do nosso partido. Obrigado, senhor presidente.